Cristãos não podem ser contra Israel, defende teólogos. Gerald McTown mostra em um livro como os judeus foram realmente injustiçados pelos cristãos ao longo dos milênios. Por diversas razões, a igreja pensa de forma diferente sobre a terra de Israel e os judeus como o povo da aliança de Deus, argumenta teólogo Gerald R. McTown, professor de escola teológica Berson, em Benjimarran, Alabama. Ele explica isso detalhadamente em seu livro, chamado Israel Importante. Ainda inédito no Brasil, os judeus foram horrivelmente injustiçados pelos cristãos ao longo de milênios. Resume McTown, apontando para o fato que no momento atual o mundo apresenta grandes complexidades. O erro de pensar que Jesus se afastou do judaísmo e começou uma nova religião, favorece o distanciamento entre cristãos e judeus. Porém, se destaca o estudioso, nas últimas décadas, há um surgimento do movimento sinonismo cristão. Essa visão bíblica destaca-se que a terra de Israel e o povo judeus continuam o centro do propósito do eterno Deus. Os propósitos eternos de Deus, McTown de Montes, reconhece que a sua ideia é muito rejeitada nos círculos acadêmicos desde a Reforma, pois a maioria dos seus líderes defendia que houve uma substituição de Israel pela igreja. Contudo, após anos de estudo, ele insiste que não consegue encontrar vazamento bíblico para tais argumentos, especificamente porque várias vezes na escritura lê-se que os propósitos divinos são imutáveis e há muitas profecias referentes aos judeus e até a Israel para serem cumpridas. Fazem uma análise de pensamento teológico desde os primeiros séculos. Ele destaca que diz que os pais da igreja, como o Tertuliano e até os eruditos mais recentes, como o teólogo Karl Barthes, defendem que chegaria o dia que os judeus retornariam a sua antiga pátria. A maioria desses teólogos não acreditavam na espiritualização, na promessa feita por Deus aos judeus, tentando colocar uma igreja no centro. Eles também apontavam para o cumprimento de todas as profecias bíblicas, especificamente relativas aos últimos tempos, que dão a Israel um papel em destaque. O professor Mac Demont E questiona a chamada teologia da substituição. Em sua versão mais moderna da teologia da realização, não consegue justificar de modo consistente como ficam as promessas de Deus sobre a terra de Canaã e é repetida de uma aliança eterna relativa a muitos pactos divinos com o povo judeu. Paulo diz em Romano Sousa 28 que os judeus que não acreditam que Jesus como o Messias eram inimigos do Evangelho, contudo, continuam fazendo amados por Deus. Além disso, os versículos 31 usam o termo também. Ou seja, Deus não excluiu os judeus e os seus planos para trocá-los pelos cristãos. Outro texto lembrado é Atos 1.6 Quando os discípulos de Jesus perguntaram, antes de sua ascensão, Senhor, quando estabelecerá o reino para Israel? Jesus não disse para eles que estava errado por pensar que a varia Israel é o futuro, estabelecendo, pelo amor de Deus, sublimo. Mas o motivo principal pelo qual cristãos podem ser contra o povo judeu e a sua terra, obviamente, é porque Jesus era judeu. A severa Mec Malt Os judeus foram criados por Deus como representantes da humanidade. Então, se a Bíblia mostra que eles se afastam de Deus, isso mostra todos nós agimos. Jesus disse que a salvação vinha dos judeus e previu que algum dia os judeus receberá a lei e governará os seus apóstolos sobre a tribo de Israel, insiste. Acrescentou que ainda, se os cristãos começam a pensar que são de alguma forma melhores sobre o que acreditam em Jesus Cristo como Messias, não conseguirão entender totalmente a graça de Deus. O governo de Israel também erra, apesar de suas objeções teológicas. E não concorda com os sionistas cristãos que acreditam que a nação de Israel está isenta de erros. Eles não têm medo de criticar o governo israelense quando há motivos. Em seu livro, ele reconhece que, por vezes, os palestinos foram injustiçados e os líderes políticos de Israel tornaram atitudes belicosas e imprudentes. Belicosas. Também reclama que Israel moderno deveria fazer mais para proteger os judeus messiânicos que ainda sofrem represálias. Para os cristãos que se preocupam com os palestinos, os estudiosos encorajam ao visitar Israel. Somente assim poderão ver, como vivem também, informarem melhor sobre os grupos terroristas palestinos e as suas constantes ameaças de guerra e atentados. O questionário sobre a promessa do presidente Trump em mudar a embaixada para Jerusalém, defende que tal gesto ajudaria a causa.